Vamos demonstrar a funcionalidade de compartilhamento em massa na plataforma Toto CRM Gestão de Clientes. O objetivo dessa funcionalidade é criar a funcionalidade de compartilhamento manual por item na listagem e também compartilhamento em massa. As telas que têm essa função do compartilhamento são atividades, plano de ação, clientes, lead, documentos, oportunidades e ordem de venda. Neste exemplo, vamos entrar em atividades. Neste exemplo, vamos entrar em atividades. Vamos clicar no menu atividades. No primeiro momento, vamos visualizar o compartilhamento manual por item. Vamos entrar em editar em um registro. E o símbolo de compartilhamento. E nessa fase, a gente pode compartilhar para usuários, grupo de usuários ou papéis. Eu vou escolher o nome de um usuário. Vou clicar em próximo. E agora eu consigo colocar a permissão para o usuário selecionado, como leitura, escrita, transferência ou compartilhamento. Vamos demonstrar a parte do compartilhamento em massa. Primeiramente, eu vou clicar no ícone, habilitando o compartilhamento. Vou selecionar a quantidade de itens que eu quero compartilhar. Vou clicar na opção compartilhar. E vai me abrir um menu, onde eu posso estar informando os usuários, ou grupos de usuários, ou papéis. De acordo com o meu sistema. Vamos escolher. Vamos clicar em próximo. E vamos marcar a permissão referente a esse compartilhamento. E vamos clicar no ícone, vamos clicar no ícone, 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 no ícone